Bom dia meu irmão e minha irmã, sexta-feira dia 26 de fevereiro e para que nós possamos ir encerrando esta semana de trabalho, de estudos, de preocupações com a vida social e financeira claro que o final de semana também faz com que a gente não esqueça dos nossos compromissos mas o final de semana já é mais para a pessoa descansar, relaxar e recuperar suas energias para o retorno ao trabalho e a vida cotidiana da próxima segunda-feira. Por isso então vamos agora ouvir o evangelho do dia O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos não o matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal Eu porém vos digo, todo aquele que se empolariza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão Só então vai apresentar a tua oferta Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal senão o adversário te entregará o juiz o juiz te entregará o oficial de justiça e tu serás jogado na prisão Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem, querido irmão e irmã A essência do evangelho de hoje é para que nós não julguemos não falemos mal uns dos outros não façamos fofoca não mintamos não procuramos entrar nas brigas sejam elas quais forem por causa de dinheiro de quem tem a razão quem é o melhor quem é o mais forte o mais forte o melhor é aquele que serve aquele que ama aquele que dá a vida para o outro sem procurar defender-se oferece a outra face morre para que o outro tenha vida e vida em abundância o Senhor nos convida realmente a uma conversão sincera façais aos outros aquilo que eu gostaria que os outros fizessem para mim ou que eles fossem eu em primeiro lugar devo procurar me converter não exigir dos outros que eles mudem ou que eles sejam melhores mas eu devo fazer isto em primeiro lugar quando eu for este sinal de transformação de conversão automaticamente os outros também os serão louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado meu irmão e minha irmã que Deus Todo-Poderoso vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém um bom dia fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe graças a Deus amém amém amém